Olá, meus amados! Sejam muito bem-vindos de volta ao nosso canal. Hoje eu quero compartilhar uma história que tenho certeza que muitos de vocês podem ter passado pela mesma situação. O tema é desafiador, mas é também um convite para reflexão e crescimento espiritual. Alguns meses, a mãe de uma amiga foi vítima de um golpe por telefone. A sensação de vergonha, constrangimento e até estupidez foram avassaladores. Inicialmente, a raiva consumiu seus pensamentos. Ligaram imediatamente para sua irmã, buscando uma compreensão e sinceramente esperando que compartilhasse também a sua raiva. No entanto, a resposta dela a pegou de surpresa. Ela fez lembrar das palavras que Jesus nos ensinou a amar nossos inimigos e orar por aqueles que nos machucam. Uma lição desafiadora, mas profundamente transformadora. Em vez de se deixar levar pelo ódio, ela a encorajou a orar por aqueles que a prejudicaram. Foi um momento de pausa, de refletir sobre a verdadeira essência do ensinamento de Jesus. Jesus nos desafia a ir além do instinto humano de atacar quem nos faz mal. Ele nos chama para um padrão mais elevado, para que a nossa resposta seja o amor e a oração, mesmo nos momentos mais difíceis. Hoje, olhando para trás, eu vejo muitas situações em minha vida que despertaram o mesmo sentimento. Mas com a ajuda de Deus, a raiva se dissipou. Meu coração fica triste ao lembrar desses momentos, mas abandonei a raiva. Oro para que essas pessoas encontrem o caminho de Jesus, um caminho de redenção e transformação. Que essa história nos inspire a deixar de lado a raiva, a buscar o amor que transcende as mágoas. Não precisamos carregar o peso do ódio. Podemos escolher o caminho da oração e do amor, mesmo nas situações mais difíceis. Quero orar com você, para que Deus possa te ajudar a perdoar. Se você tem alguma mágoa de alguém, e para Deus te ensinar a não se entristecer, quando alguém te fizer mal, e perdoá-lo, para que essa pessoa também possa alcançar mudança em suas vidas. Querido Deus, diante de Ti reconhecemos, Senhor, que somos vulneráveis desta caminhada. Hoje nós levamos em nossos corações a experiência difícil de sermos vítimas de situações que poderia ter nos consumido de tanta raiva e ressentimento. Mas pedimos, Senhor, que nos conceda a força para seguir os ensinamentos do Teu Filho Jesus, ó Pai. Que nos chamou a amar nossos inimigos e a orar por aqueles que nos machucam. Em meio às dificuldades, ó Deus, permita-nos encontrar a capacidade de perdoar, assim como queremos ser perdoados. Não é uma situação fácil, Pai, mas eu sei que o Senhor pode, Senhor, capacitar o nosso coração. Ensina-nos, Pai, a orar pelas pessoas que nos prejudicaram, para que possam encontrar o caminho da redenção e da transformação em Ti. Que mesmo em suas ações equivocadas, Pai, elas possam experimentar a profundidade do Teu amor e misericórdia. Dá-nos a sabedoria para abandonar a raiva e abraçar a verdadeira essência do amor, que é muito maior que as mágoas. Que em nossa jornada nós possamos ser instrumentos de Tua paz, espalhando a luz do Teu amor por onde formos. Agradecemos, Senhor amado, a Tua presença constante em nossas vidas e pela oportunidade de crescermos através das adversidades. Que essa experiência, Senhor, nos fortaleça espiritualmente e nos aproxime mais de Ti. Em nome de Jesus. Amém. Meu amado, que você possa ter este pensamento em teu coração. Não preciso guardar a raiva daqueles que me machucam. Amém. Que Deus possa tratar e curar as feridas do teu coração e te trazer conforto. Graça e paz e que Deus te abençoe. Em nome de Jesus. Amém. Amém.